Fala, galera! Dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Cara, eu trabalhei depois com Otávio Mesquita dentro da Band e depois com a Márcia Goldschmidt. Eu fui produtor do Casos de Família, pai. Ah, para, mano! Caralho, mano, que currículo ótimo! Cara, e eu lia, eu ficava, eu era atendente de telefone, mano, eu atendia os telefonemas pra selecionar os casos de família pra dar pra produção pra produção escolher. Era real, então, essa porra? É real, mas às vezes... O que que é real? Você chama a pessoa que te diz que tem um caso louco na tua vida. Tá. Tanto que a gente fala, hum, acho que esse é mentira, mas hoje a gente fala, hum, acho que esse aqui é verdade. Traz, trazia. Se há uma mentira lá, a mentira era da pessoa que tava... Por isso que às vezes você falava no ar, ah, isso aí é mentira, porque a história é meio cabeluda, mas nós não colocavamos aquilo como vamos colocar uma mentira no ar. Não, aquela pessoa tá falando um exagero, esse exagero é ótimo, como entretenimento, cola aí. Você só dava corda. Dava corda. Então tinha um exagero, as pessoas achavam que era mentira, mas não tinha uma mentira por parte da produção, assim, entendeu? Bom, aí eu, mano, durei duas semanas lá, porque não era pra mim, o clima era pesado. Você é uma estreita, não? Trabalhava com o clima pesado. Os bastidores eram muito cruéis pra um cruzar o outro. O marido não pode cruzar a esposa. Aí depois não pode saber que o marido tá aqui, então tinha tudo que ficar escondendo as pessoas na emissora, enfim. Pra só ver no ar ali, ao vivo, e ter a surpresa e tal. Aí, mano, quando eu saio de tudo e vou viver um pouco minha vida, toca o meu telefone um dia e o Mion, é o Mion, e ele fala, cara, tô voltando pra MTV. Ele saiu da MTV, passou na Band, depois volta pra MTV. Tô dois anos na Band? Isso. Quando ele volta pra MTV, ele fala, mano, tô voltando pra MTV e queria te levar como estagiário. Vamos lá ser estagiário na MTV? Eu fiz, mano, meu sonho, velho. E eu sempre quis ser VJ da MTV, não é queria trabalhar na MTV, eu queria ser VJ. O que o VJ fazia pra galera entender? Isso aqui que a gente faz. Bosta, apresenta. Não, cara, o VJ vem do termo videojockey, ele não é um DJ, ele é um VJ porque ele botava clipe, ele passava clipe. Antigamente, cara, pra você ver um clipe, você só podia ver na MTV, você não vinha. Outro lugar, não tinha YouTube. Mano, com várias músicas, eu só fui ver o clipe na MTV. Na MTV, e tinha uma coisa, tinha estreia do clipe, então você ficava até as de, cara, amanhã às seis da tarde tem estreia do novo do Green Day. Você ia lá ver e tal, e às vezes você era o VJ que anunciava a estreia do clipe do Green Day. Eu queria entrevistar o Green Day, pô, entrevistei Lenny Kravitz, Merlin Manson, Kevin Spacey, Merlin Manson foi tenso, mano. Várias bandas gringas, Cassabian, The Killers, Arctic Monkeys, todas essas bandas. Por que foi tenso o Merlin Manson? Porque você não sabe como vai ser, né? Ele é um cara... Esse cara vai ser cuzão e tal. Com gringo é sempre assim, mano. Esses caras muito banda, a Pica, a Rihanna, pô, entrevistei a Rihanna. Caramba, olha, olha. Mano, eu fiz a turnê de lançamento do 777, que ela fez, ela viajou por sete países em sete dias e eu tava dentro do avião. Eu fiz sete países com a Rihanna dentro do avião. Ela é da hora? Ah, a gente cruzou pouco ela, mas ela é lá. Caralho, o avião era tão grande assim? É, ela ficava na primeira classe e os jornalistas ficavam na comum lá, na econômica, e ela ficava na primeira classe. Então a gente não cruzava ela no avião. Mano, você fez isso e rolê? Porque o lançamento foi legal, ela lançou a turnê 777, ela pegou um avião, um Jumbo, um Boeing 777, fez sete shows em sete países em sete dias. Caralho, mano. Meu Deus. E botou um monte de jornalista lá dentro e a gente foi acompanhando esses shows, tá ligado? Cara, mas isso é, mano, é uma jogada de marketing, tipo, absurda. Absurda. Eu acho que foi uma das maiores que eu já vi. Mano, era assim, ó, Estocolmo, você dormia em Estocolmo, na Suécia, acordava em Paris, depois em Londres, depois no México, Los Angeles. Câncer da porra também, né? Dormia no avião. Dormia no avião. Ficou três dias sem tomar banho, é. Deu uma grande polêmica aí porque os jornalistas começaram a fazer uma rebelião lá porque não tinha comida e tal. Deu um treino.